Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Aqui ó, olha o código do aeroporto ali ó, BGY, tô tendo a grande oportunidade de filmar pra vocês o aeroporto de Bergamo, o Orion, que é o aeroporto, o segundo aeroporto mais importante de Milão, tá vendo? Todo enfeitado pra Natal, ó que bonito, decoração muito bem feita, tá? E aqui é o saguão do aeroporto, do lado de lá que eu tava filmando pra vocês é o shop center que tem aqui, o mall, né? Então aqui gente ó, logo de frente aqui pro saguão do aeroporto, você tem os ônibus que te levam pra Milão, que te levam pra alguns outros aeroportos, entendeu? Mal do Penza, é... Então daqui você consegue tá bem ligado com qualquer lugar aí da região norte da Itália, tá? Então, vamos entrar um pouquinho lá dentro do aeroporto agora pra mostrar pra vocês. Rapaziada, o Natal tá longe, mas só que já tem os enfeitos de Natal já, e bem bonitos por sinal, tá? Tem uma porta que você entra e uma porta que você sai, pode observar que tem as setas aqui ó, uma tá azul, a outra tá vermelha, e vice-versa dentro, tá vendo? Esse daqui é o saguão do aeroporto, é um aeroporto bem pequeno, tá? E mais uma vez um aeroporto que funciona, porque é voos low cost, tá vendo? Tem vários lugares ó, Cacóvia, Newcastle, Praga, tá vendo? E é bem pequenininho, bem fácil, rápido e prático de descobrir as coisas por aqui ó, então, é uma das opções, né? Porque Mal do Penza faz mais voos pra longe, né? Tóquio, Brasil, Argentina, Nova York, esses lugares assim. E esse aeroporto aqui faz mais assim a questão do low cost, dos voos low cost, tá vendo? Ele é pequenininho, não tem muito que se mostrar, não. Mas, assim, tem o básico que você precisa pra o aeroporto, né? De um aeroporto que você tá acostumado aí a fazer suas viagens, entendeu? Então, eu já te mostrei, mostrei pra vocês lá fora, entendeu? E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro, que assim, vocês se familiarizam com o aeroporto, né? O pessoal não gosta muito que se filma dentro de aeroporto assim por questões de segurança, né? Também por isso preocupou as pessoas, mas é, geralmente eles brigam e eles chamam atenção quando você tá com equipamentos profissionais, câmeras, essas coisas assim. Celular, eles não podem falar tanto, por quê? Porque se a pessoa que tá aqui utilizando o serviço do aeroporto e quer fazer um, quer eternizar uma foto aqui, eles não podem falar nada. Mas, é sempre chato, né? Você ficar sendo chamado atenção porque tá filmando dentro de um local que não pode ou pega uma pessoa que se acha no direito de pedir pra você parar de filmar, entendeu? Então, é bom evitar. É bom evitar porque meu sangue ferve rápido demais, então é bom evitar esse tipo de confusão. Mas, tá vendo, ó? Tem uma areazinha ali pra vocês comerem, pra beber um café alguma coisa assim tá cansado, senta ali um pouco também, tá vendo? Ninguém vai te falar nada ao contrário do aeroporto de Stansted. Vocês observaram que tem cadeiras pra se sentar? Aqui, esse banco aqui é muito bom, tá, gente? Vinteza São Paulo Foi o banco do meu pai por muitos anos Tá vendo? Tem umas cafeterias aqui tem uns lugares Nossa, o Pomodoro é um restaurante conhecido, uma rede conhecida na Europa É Vamos passar ali, né? Mas sem fazer muita bagunça, porque se quiser encher o saco, eles enchem, entendeu? E é isso, ó O aeroporto é pequeno, mas é bem feitinho e de alguma forma ou outra funciona bem, tá? Geralmente, com policiais italianos você não pode ficar dando muito motivo pra eles se pra eles se apurrinhar, não porque pode acontecer deles querem checar documento, revista mala bolsa, entendeu? Ficar fazendo um monte de pergunta já aconteceu comigo algumas vezes por isso que eu tentei evitar vendo aí o pessoal tirando foto aí, ó então, ou seja É, eles não podem proibir, mas aquele negócio eu não tô tirando foto eu tô filmando, né? Tá vendo? É até grandinho, ó o local Agora deve ser o quê? Umas nove horas da noite mais ou menos até que tem um movimentozinho legal mas o aeroporto é bem pequeno e pronto, ó acabou o aeroporto aqui praticamente acabou o aeroporto aí do lado de lá tem o shop center e os estacionamentos essas coisas assim tá vendo aí? É até o cheiquinho ali da UIS é uma empresa muito boa Ó, o exército no aeroporto tá vendo? pra fazer a segurança por causa de eminentes ataques entendeu? É isso, pessoal se inscreve, curte, compartilha comenta, deixa sugestão de vídeos aí e como eu sempre digo pra vocês sejam felizes tchau, tchau Tchau